Meus amigos das redes sociais, eu estou em Toledo, terra da minha família, procurando meus parentes e aventuras para mostrar para vocês. E o Roberto da Toledo Tudo está mostrando lugares incríveis. Qual que é esse aqui, Roberto? Essa é a verdadeira Cachoeira do Tamanduá. É uma cachoeira muito bonita, tem aproximadamente umas nove quedas de água e ela está cortando a divisa do estado de São Paulo e de Minas Gerais aqui. E olha aqui como é que é legal, gente. Olha o visual que a gente tem daqui. Cachoeira linda vindo ali, aí ela concentra no canto direito, aí forma um poço. Eu já nadei lá, uma delícia, água geladinha. Dá um abraço aqui, meu filho. Te agradecer. Vamos ficar aqui, esperar o sol descer, porque vai ser bonito. Vai, vai ser bonito. O sol aqui costuma ficar vermelho no pôr do sol. Obrigado. Eu que agradeço. É um cara legal. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Olha que maravilha. E aí O sol aqui é o sol.